Eu vou dar uma saídinha, comprovar esse material da minha filhota, vou mostrar o look que eu estou usando para vocês. Eu coloquei esse colar aqui, esse vestidinho aqui que tem essa parte, assim, sandália branca. Esse é o meu lookinho de hoje. Beijos, estou com uma alergia aqui. Oi gente, estou aqui dentro do carro, fui lá comprar o material para mim esse vídeo. Não filmei lá, porque está muito cheio, acabei de chegar aqui em casa. Oi, vou mostrar para vocês o meu almoço de hoje. Arroz, feijão, bife, tomate e banana. Esse é o meu almocinho de hoje, do jeito que eu gosto. É isso, o almocinho de hoje. Sábado! Gente, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Olha como a minha pia está. Olha isso, tanta vasilha suja. Algumas coisinhas que eu já estou dando lixo. Olha isso, isso, isso. Eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Quando eu ficar desocupada, já lavando algumas coisas, terminar. A gente já terminei de lavar. Agora eu tenho que desocupar isso aqui e lavar a pia. E vai estar tudo ok. Já volto. Tudo prontinho, já lavei as vasilhas. Agora eu vou lavar a pia, como vocês podem estar vendo aí. A esponja e o sabão líquido. E aí E agora com o rodinho eu vou tirando todo o sabão com... E joguei uma água também para poder tirar o sabão. E agora eu estou aí secando a pia. E prontinho. Não tem nada mais satisfatório do que ver uma pia limpinha e desocupada. Eu amo dormir com minha pia desse jeito aí. Então, gente, foi isso. Espero que tenha gostado. Super beijo. Tchau. 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 Tchau.